Fala galera do canal, aqui quem fala é Tavinho, um play Então nessa vida de hoje, nós vamos colocar uma vidinha de jovem galera Começando na casa do CJ Hoje vai ser meu dia de comprar minha própria moto Porque eu tô sem moto, viu galerinha? Então quando entrar eu te mostro pra vocês Aí galera, eu tô, eu comprei essa carretinha aqui ó, tem um só 328 Eu sei que não é o prazo mais fazer o que né Eu até sei que tipo de melota que eu quero comprar, viu galerinha Galera do céu Eu acho que eu vou estar sem esse carro aqui Oxi, tá maior bugado Maior bugadão, vocês estão vendo galera? Chega em quase nada, galera Eu vou aqui na balada, beleza galerinha? Parar aqui na balada de carreta Caralho, é o alarme que disparou aqui, maluco Poxa velho, eu não vejo de comprar um camarada também, maluco Entrar aqui na balada Fala galera, aqui na balada, maluco Tô aqui na balada, tá diabo Falou Falou Opa O segurança galera, ai ai O segurança tá pegando tiro meu aqui galera Vocês viram galera, o segurança galera? Galera velho, a balada tá tão filé velho Eu vou comprar um galerinha